Fala pessoal, sexta-feira chegou e hoje no Prato Feito nós vamos aprender uma receita deliciosa e é pra você que quer impressionar o crush, a crush, claro, de uma forma bem fácil e rápida. Aqui ao meu lado o chefe Alex. Chefe, conta pra gente, qual que é a receita? Vamos fazer um Fettuccine Abelitalia, que leva carne bovina picada, cebola, molho vermelho e aquele pouquinho de pimenta pra dar um sabor mais exótico no negócio. E é fácil? Qualquer um pode fazer? Super fácil, vamos ensinar passo a passo a nossa receita e às vezes vamos ver como que é fácil a produção dessa massa. Então pessoal, a gente vai lá pra cozinha, enquanto isso, caneta e papel na mão, lá vem os ingredientes. Vamos precisar de seis tomates grandes, tomatinho cereja, 250 gramas de carne bovina, pode ser contra filé ou colchão mole, um pacote de Fettuccine, que é esse macarrão mais achatadinho, uma cebola grande, sal, pimenta e alho a gosto, pimenta dedo de moça e pra finalizar, salsa e manjericão, que vão dar muito aroma ao prato. Ingredientes anotados e nós já estamos aqui no coração do restaurante, que é a cozinha. Chefe Alex, conta pra gente, qual que é o primeiro passo dessa receita? Primeiro passo, a gente vai começar a produção do nosso molho, nosso molho de tomate. A gente vai cortar os tomates, refogando ele com a cebola, depois, após cozinhar ele, a gente vai acrescentar o manjericão e bater ele pra ficar bem fininho mesmo. Bora lá então? A opção perfeita, bora. Vamos lá então os tomates. Tem alguma técnica na hora do corte? Bom, aqui a gente já tem um pouquinho de experiência, fica mais fácil, né? Mas é sempre aquele cuidado com o dedo, a gente escondeu o dedinho aqui pra não cortar ele. O mais importante é manter o dedo, né? O importante é manter o dedo, fazer as próximas receitas, né? Tomate, lembrando que tem que ser um tomate mais maduro, pro molho ficar bem vermelhinho, né? Não que não tem problema de cortar ele de qualquer jeito, porque a gente vai bater ele no final. Então pode ser mais grotesco mesmo? Mais rústico, né? Sem preocupar com o design do corte. Tomate cortado, agora é hora de cortar também a cebola, né? Vamos cortar a cebola. E não é bom chorar, hein? Não pode ter ciúme de ninguém quando estiver cortando a cebola. Sem emoção? Sem emoção. Cuidado com o dedo. Bom, já estão cortados, agora é hora de refogar a cebola e o tomate? Sim, refogar a cebola, pra dar aquele sabor, aquela caramelização na nossa cebola. Pegando a cebola, colocando junto com azeite? Colocando com azeite, vamos refogar ela, dar uma cor nela pra ela não aumentar o sabor, a caramelização dela. Depois a gente vai acrescentar o tomate, um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino a gosto e o manjericão. E processar tudo, no liquidificador ou naquela varinha mágica mesmo. Se a pessoa gostar do molho mais rústico, não precisa nem processar, só deixar o tomate cozido mesmo e continuar o molho. Ele vai deixar cozinhando ali por aproximadamente 25 minutinhos em fogo baixo, né? Sim. E depois vai bater no liquidificador até ficar nessa consistência? Nessa textura, vai ficar nessa consistência, bem vermelhinho, com a acidez bem reduzida e a gente vai finalizar a nossa receita com esse molho. Chefe, então agora é hora da preparação da massa, né? Isso, vamos começar a preparar a nossa massa. A gente já tem a água já em ponto de ebulição, a gente vai acrescentar o sal pra coxão da massa. E depois a gente acrescenta a massa e lembrando, nunca parar de mexer ela pra ela não grudar. Aquele lance de colocar, por exemplo, um pouquinho de óleo, azeite ali, é mito? É mito, porque o azeite fica em cima na água e a massa embaixo. O processo mesmo é mexer ela bem, pra não deixar ela grudar. E o ponto da massa, as pessoas podem preferir ela al dente ou um pouco mais cozida, né? Colocar um pouquinho de sal na água, olha só. Salzinho na água que já está fervendo. E na sequência, colocar a massa. Vamos colocar agora a nossa massa. Enquanto a massa está no fogo, a gente vai aproveitando o tempo pra poder finalizar o molho, Chefe? Isso, vamos finalizar o nosso molho. A gente vai fazer o molho de carne vermelha, né? A gente vai começando refogando a carne, puxando ela na frigideira com um pouco de azeite. Rebrando que a frigideira tem que estar um pouco quente. Não muito quente, mas um pouco quente. Colocamos as nossas 200 gramas de carne bovina, espetadinha. Efeitos especiais. Vamos acrescentar agora a cebola picada. O nosso alho. A nossa pimenta dedo de moça. Enquanto isso, vai mexendo a massa. Vai mexendo a massa. A carne já começou a ficar douradinha ali, hora de colocar o molho. Isso, agora vamos acrescentar o nosso molho. Aquele molho que a gente preparou no início. A textura que ele ficou. Na sequência, os tomatinhos e cereja já partidos no meio, né? Isso, a gente parte ele ao meio para dar um pouco mais de sabor. Ele que vai dar aquele leve adocicado na nossa massa. Ele não precisa cozinhar muito, pode dar ele um pouco mais inteiro mesmo. Agora o próximo passo é a gente colocar a massa e servir a mesa. Que pena que a gente não pode transmitir ainda o cheiro, né? O cheiro tá bom. Muito bonito. Vamos empratar ela. Essa porção aqui a gente consegue servir duas pessoas. Algum segredo na hora de empratar? A massa a gente sempre emprata ela um pouco girando para ela ficar em pezinho, né? Ficar mais bonitinha no prato. Pessoal, o prato então tá pronto. E agora chegou aquela que é a melhor hora, a hora de experimentar. Mas antes, chefe, conta pra gente. Dá pra poder harmonizar esse prato, por exemplo, com vinho, né? Sim, cai muito bem com vinho devido à proteína vermelha, um pouco de pimentinha que tem nessa massa. É uma harmonização muito boa. Que hoje em dia o público tá todo mundo procurando uma bela harmonização. Essa massa com vinho tinto. Não aquele vinho tinto muito pesado. Uma uva um pouco mais suave. Dá pra harmonizar super bem. No meu caso, um suco de uva, porque eu ainda tô trabalhando apesar de estar comendo. Mas detalhe também que é muito rápido, né? Então, quem quer fazer algo rapidinho pra poder impressionar é a receita, né? E isso, dá pra fazer rapidinho. Em 15 minutinhos você consegue produzir uma receita dessa, tendo um pouquinho de experiência. Ou um almoço de domingo pra família dá pra fazer. Lembrando que essa receita que a gente fez deu duas porções. Só dobrando ela consegue atingir a quantidade de pessoas. Perfeito, pessoal. Então, agora é aquele momento mais difícil. Aquele momento que eu faço, assim, muito esforço. É o meu trabalho, gente. Vou experimentar. Muito bom. O molho, no jeito, não tá muito ácido. Realmente o que você falou. Excelente, viu? Muito obrigado. É isso mesmo, né? A gente tenta agradar as pessoas assim. Você, como bom mineiro, esqueceu de colocar o queijo. Meu Deus! Eu esqueci o queijo! Bom, queijo colocado. Vou terminar de comer, né? Vou ficando por aqui. E é isso, pessoal. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.